Então a cenocultura, logicamente no Brasil e no mundo, ela vem desenvolvendo, vem sendo desenvolvida com o intuito de abranger os mais variados gostos, paladares, exigências do mercado consumidor. Então não é à toa que a carne suína é a carne mais consumida no mundo, e ela justamente continua sendo a carne mais consumida no mundo em decorrência da constante aplicação dos programas de melhoramento genético das diferentes raças exploradas no mundo. E no Brasil não é diferente. No Brasil nós temos um mercado cada vez maior, principalmente agora associado, agora não já há um tempo, associado às linhas de um produto mais artesanal, processado artesanalmente, de um produto de uma qualidade maior. Então isso muda um pouco o foco, um pouco não, muda bastante o foco na questão do melhoramento genético de suínos. Então a própria aplicação do melhoramento genético de suínos é algo que corresponde à história da suinocultura no Brasil. Então antes é uma questão de subsistência e depois uma situação que leva a você ter uma suinocultura industrial focada na exigência de mercado interno e depois externo. Então aí vem a gama, a diferença de produtos, exigências de culinárias, dependendo da sua cultura também. E logicamente a indústria de processados, em especial o bacon, acabou sendo um grande revolucionário. Sendo que a história da suinocultura está muito associada a onde o suíno era uma fonte de gordura, para a obtenção e manutenção de alimentos, melhor dizendo, conservação dos alimentos. Mas logicamente depois de um tempo, depois também de substituição por outras formas de conservação de alimentos, também fontes de gordura, principalmente pela gordura vegetal e óleos vegetais, fez com que a criação de suínos mudasse o papel logicamente para a produção de carne. E para isso teve que ter implantado programas de melhoramento através de cruzamentos e seleção de características específicas dos animais. Tanto para uma linhagem materna, como também linhagem paterna. Então a carne do porco ainda também teve uma revolução, até para mudar o estigma da carne suína, com relação a ser uma carne gordurosa e tudo mais. Mas não, a carne de porco está no topo das opções saudáveis. Para mim é a carne mais saudável que tem, pela qualidade, características da gordura, uma queda acentuada pelo melhoramento genético, baseada na diminuição de colesterol. Então isso tende a trazer um pouco mais consumidores que antes tinham essa imagem errada da carne de porco. Também fora a questão errada associada a algumas doenças, como se disser, a neocistice e a hercose, em qual a suinocultura foi justamente por ignorância de alguns, muito ligada à questão da transmissão da neurocistice e hercose. Algo que é totalmente injusto e errôneo. Enfim, partindo agora um pouquinho para as raças e linhagens, a gente fala, né, vocês sabem muito bem da questão da expressão de uma característica animal, ela está associada a uma grande interferência do ambiente sobre o genótipo, né. Então, dessa forma, toda a expressão, o potencial de expressão de um genótipo, de um animal, ele tem que estar, logicamente, em harmonia com o ambiente, para que isso tenha o resultado da expressão do seu fenótipo. Então, assim como a gente falou, né, no melhoramento dos programas e melhoramento genético animal ligados a bovinos, né, que a gente deu o foco nas aulas anteriores, né, você tem características que são mais fáceis de você selecionar, outras características associadas mais à produtividade, né, sempre lembrando que a gente tem as diferenças em características qualitativas e quantitativas. E, logicamente, também para a suinocultura, isso também a gente pode trazer, né. Então, no caso, uma característica qualitativa, se tem ou não tem uma cor de pelagem, se tem ou não tem um tipo de orelha, se tem ou não tem uma característica de focinho, né, se ele é mais curvilíneo ou menos, dependendo aí da concepção das raças, né. Então, a cor de pelagem é um exemplo. Características quantitativas, aí, logicamente, tem a ver mais com a característica do produto, né, Então, produtividade, baseado em rendimento de carne, é... Então, rendimento de carcaça, qualidade do produto, gordura subcutânea, né, o tolcinho, né, então são características selecionáveis quantitativas. Assim como para a linhagem materna, né, a gente teria aí, que seria parte da habilidade materna também, mas, por exemplo, o número de leitões nascidos por leitegrado. Isso é uma característica aí, também, quantitativa e também bastante selecionável dentro das linhagens maternas, tá. Então, tudo isso leva, né, a uma melhora aí da produtividade e, consequentemente, da lucratividade dos produtores. Para isso, né, primeiro ponto, é necessário fazer uma seleção, pelo menos, da raça, né. Então, você tem específicas algumas raças quanto a pelagem, tipo de orelha, focinho, como eu falei para vocês, né. Parte aí do perfil frontonasal PFN, tipo de cabeça. Então, você tem os diferentes tipos, né, de perfil frontonasal, por exemplo, retilíneo, concavilíneo, ultraconcavilíneo. Você tem algumas raças que tem uns tipos de orelha associados aí da raça, né, de raça ibérica, céltica, asiática. Então, isso a gente já explorou, ou melhor dizendo, vocês vão ver isso no eixo de PPA3, ano que vem, isso no Cultura, a gente vai falar das principais raças, tá. Além das raças, a gente tem as linhagens, né, também conhecidas, linhagens genéticas ou famílias, né, animais. Então, o que nada mais é do que animais de uma raça que foram bastante selecionados, onde você teve um refinamento de uma característica, né, ou que resultou num animal totalmente fora da curva, do padrão de uma raça, né, onde ele expressou intensamente uma característica, seja qualitativa ou também produtiva, mas principalmente produtiva, né, que está mais focado nos programas de migramento genético em suínos. Então, como coloquei aqui, um exemplo, a questão do desempenho, tá, e aqui são dois exemplos. Então, a suínocultura, ela trabalha com programas de melhoramento genético aplicado de forma distinta para machos e fêmeas, né. Então, para o cruzamento, por exemplo, de matéria, quando você vai querer uma matriz, para um produtor, uma matriz que é um reprodutor, né, um cachaço ou reprodutor, então você vai ter, para o macho, algumas características selecionáveis. No caso da fêmea, né, você vai ter outras características selecionáveis. Então, você tem programas distintos para machos e para fêmeas, o que vai ser diferente do que a gente falou na bovinocultura. Lógico, se para reprodução, selecionar reprodutores e tudo mais, dependendo aí, para um bovinocultor, ele vai ter certas características também mais exacerbadas do macho e mais selecionáveis na fêmea, tá. Então, aqui são dois exemplos de linhagem materna, por exemplo, a característica que procura é a quantidade de leitões, né. Então, quanto mais leitões, maior a produtividade, né, ou maior a probabilidade de produtividade. Então, isso tem a ver com a habilidade materna. Então, quanto maior for a prole, né, a prolicidade de uma fêmea, melhor, né, para a produção. E a linhagem paterna está mais ligada justamente ao crescimento, a taxa de crescimento, a eficiência alimentar, né, a deposição de carne na carcaça, ou seja, o rendimento de carcaça, tem a questão do espessamento de gordura, marmoreio, tudo isso aí associado tanto à produtividade como também ao produto final, tá, conforme também o tipo de produto que vai ser processado. Então, você sabe que, né, dependendo do produto, tem uma taxa maior de gordura, você tem uma taxa menor de gordura, se é para carne natura ou se vai ser alimento processado, você tem diferentes formas aí de seleção também. Essas características e, consequentemente, reprodutores, né, para essa finalidade. Então, para as linhagens, né, você tem pontos que se associam em acasalamento de animais aparentados, onde você vai ter uma endogamia muito alta, uma consanguinidade muito alta, que a gente já viu esses pontos tão mais relacionados a características mais quantitativas, né, então, onde você vai intensificar uma característica desses excepcionais, desses animais excepcionais. Então, por exemplo, você tem raças como Landrasse, né, você tem uma linhagem, uma família chamada Lex, onde aí você vai ter algumas alterações de pelagem, inclusive de orelha e, consequentemente, uma musculosidade, tá. Você tem o Large White Maverick, então aí uma parte da reprodução é um animal mais comprido, tá, mais esticado aqui com membros menores até, tá, que está associado também uma outra finalidade. Bom, aqui é uma tabela só mostrando para vocês os principais cruzamentos, né, de, de, com relação a quando a gente fala da, da linha paterna, tá. E o que que resulta desses cruzamentos? Então, aqui é uma, uma tabela onde você tem o cruzamento, né, de animais da mesma raça, então, por exemplo, o Duroc com Duroc, né, machos e fêmeas aí com Duroc. Você tem cruzamentos de animais Duroc e Landrasse, nessa segunda coluna aqui, Duroc e Large White, né, você vai ter aqui também, né, o Landrasse, né, tá invertido aqui com Large White e Large White com Large White. Então, logicamente, dependendo do padrão, da característica, né, selecionável da raça, você tem um aumento e diminuição de um parâmetro. Então, peso da carcaça quente, né, logo ao abate, você vai ter em torno, né, animais, por exemplo, um Duroc, então de 93 quilos é a média, já o Large White vai para 96, né, espessura de tolcinho, né, de gordura subcutânea, a gente fala, né, em vez de gordura, tolcinho e subcutânea. Então, você vai aí de 20 milímetros no Duroc, né, Large White, você já vai ter um animal com menor espessura, 15, que é uma característica também da raça. O Duroc, ele acaba sendo aí uma raça muito, muito utilizada no cruzamento para linhagem paterna, para fins de produtividade, tá, gente. Então, a gente vai ver isso ano que vem, vocês vão ver isso na sua inocultura, mas já adianto para vocês, né, o Duroc é uma referência nessa característica de produtividade do produto final, né, de marmoreio, inclusive, é gordura intramuscular aqui, ó. O que mais tem, então, espessura de gordura externa do pernil, interna também, é algo realmente fora da curva comparado às outras raças. Não que as outras raças não tenham, tem, mas depende da finalidade. Então, você nota, por exemplo, o Duroc é uma linhagem paterna, cruzado com uma Landrace, que é muito utilizada a linhagem materna da Landrace, pela alta prolificidade, né, você já vê que já traz uma alteração, um peso carcaça maior até, né. Outras características, você tem uma diminuição, como a espessura de tolcinho, né, como também a gordura interna, externa de pernil. Então, isso tudo tem relação. Olha a gordura intramuscular, né, o marmoreio aí também. Então, isso acaba tendo essa seleção. Só para mostrar para vocês alguns exemplos aí, tá bom? Esse é outro ponto bastante importante, quando a gente fala de processamento, tá, de carne, que é a qualidade, né, dos cortes aí frescos, né, in natura, da carne in natura. Então, quando a gente tem situações de falha, né, nessa harmonia com o ambiente, então, isso está desde a vez, a questão de manejo zootécnico aplicado, a questão da ambiência, né, manejo sanitário, tudo que envolve o fator externo, né, você vai ter um problema, isso vai refletir no produto final. Então, aqui são características de coloração, né, e também de marmoreio, né, de gordura intramuscular, e os diferentes cortes, né, aqui é a área de lombo. Então, a cor se dá aí, né, provavelmente numa escala de 1 a 6, e também as características aí de marmoreio de 1 até 6, mais o mais, né, o supremo, a gente dá nome aí, uma nota 10, né, e estão muito associados aí à raça duroca, principalmente você vai ter uma marmoreio muito mais alta. Mas o que eu quero trazer para vocês é que falhas, né, nessa harmonia com o ambiente, em falhas de manejo, em problemas associados aí, ambiência, instalações, equipamentos, que vão trazer o estresse para o animal, isso inclui também manejo pré-abate, tá, você pode ter um reflexo, por exemplo, de uma vida do animal, onde isso vai resultar numa alteração da qualidade, né, da cor aí, textura e exudação da carne. Então, você tem uma carne, né, são os extremos aí, a chamada PSE, né, que é pale, soft e exudativo, ou seja, uma carne pálida, né, esbranquiçada, muito mole, e que libera muito líquido. Né, isso, o preparo e também a própria manutenção dela, ela vai liberar muito, muito líquido. Então, isso é um problema também. Logicamente, uma carne muito pálida, a cenocultura, ela não é selecionável, né, digamos assim, selecionável por quem agora? Pelo consumidor, né, ela vai ficar muito mais tempo na prateleira, tá. Então, isso faz com que você tenha um rejeito desse tipo de carne, assim como o outro, né, onde ele vai ser o contrário, que é, né, que é dark, firme e dry, ou seja, né, que você tem uma carne mais escura, mais rígida e seca, né. Então, o que você tem que ter no caso aqui? Você tem que ter o meio termo, né, então, uma carne bem vermelhada, ou mais pranrosa, né, firme, mas não tão firme, e pouco exudativa. Isso faz, né, o que seria a carne mais desejada, uma cor desejada, né, com uma capacidade maior de manter o sugo, né, dessa carne, também. Então, isso reflete. Então, para uma adequada expressão, você tem que ter a harmonia do ambiente, que não vai ser refletido em pontos extremos aí de qualidade, de padrão de qualidade da carne. Tá. Então, aqui voltando, né, aqui o número de quantidade de animais de registros, né, no Pig Book brasileiro, aqui dos anos, de 2003 até 2011, né, eu sei que já faz muito tempo, mas só para mostrar por que que algumas raças já teve um aumento, outras a diminuição, né. Então, você vê, principalmente, um aumento muito grande da raça Landrasse, né, de registros aqui, são reprodutores, tá, pessoal. Pig Book está falando de reprodutores, tá. Então, olha a quantidade de matrizes e reprodutores aí que foram registrados na raça Landrasse, né, por quê? Para o aumento da prolificidade. Outra questão, né, que também aumentou bastante nessas raças, foram os cruzados e puro sintético. Então, aqui, esse embaixo, aqui são os cruzados, né, o que seria aí mais miscigenados, onde você não tem aí um padrão racial estabelecido, né, e simplesmente animais cruzados aí de cada granja, onde cada suinicultor faz a sua seleção, tá. O suinicultor, principalmente, o não integrado, que não está associado a grandes empresas. Bom, então, vai lá, ele mesmo tem um programa de melhoramento que ele seleciona, no qual, não especificamente, vai mostrar um pedigree mais característico das principais raças, né, Adroch, Landrasse, Larjoate, Pietran, Hampshire, Moura também, né, mas vai ter animais mais mestiços, tá bom. Então, outro ponto, diminuição da raça do Roque, né, problema de exportação, tem a questão também, de algum, do síndrome de estresse suíno também, que pode ter acontecido, o que aconteceu bastante com o Pietran, tá, realmente aí no final do século XX, começo do século XXI, mas isso fez com que voltasse a ter o crescimento depois de 2011, é uma base hoje do programa de melhoramento genético da Embrapa. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. tá, então essas, essas linhagens, né, sintéticas, aí, compostas, são, na verdade, a formação de um novo grupo genético, né, então aquilo que eu falei pra vocês, né, são animais que exacerbam uma característica, são fora da curva, né, completamente já superiores ao padrão da raça, então tem uma capacidade genética, uma qualidade específica, né, então isso, esses animais são importantes pra uso, né, numa variedade maior genética, então sempre lembrando o que a gente falou nas aulas passadas, né, a produtividade tá muito associada à heterose, então quanto maior a heterose, melhor, e pra isso você tem que maximizar a variedade genética, geralmente utilizando um cruzamento de duas ou mais raças, né, pra estabelecimento de uma linha composta, tá, geralmente aí, logicamente utilizando animais não parentados, tá, numa nova linha sintética, né, pra formação, por exemplo, você tem aí uma seleção nova pra uma determinada característica, digamos que mude aí se eu tenho um nicho de mercado específico o qual o sinocultor quer entrar, né, então aí você tem as características que são qualitativas, as quantitativas que tem que selecionar pra aquela finalidade, então você pode utilizar animais aparentados, né, que tem a característica excepcional aí até você ter uma pureza nesses animais, nessa geração, né, na progênia desses animais, então até estabelecimento, quem sabe, até de uma nova raça, né, então, né, uma linhagem, como eu mostrei pra vocês lá do Landrace, Alex, você tem o Maverick, né, também, Large Wide, então isso faz com que, é, pode sim estabelecer uma nova raça com os anos, né, após a implantação no programa constante de melhoramento genético, tá, esse é um exemplo, né, da, da, da família Light, da Embrapa, utilizando a raça Pietran, né, foi incluída a Pietran aí, normalmente com cruzamento com Duroc e Ampichar, então, três raças cruzadas, onde o principal característica, né, exacerbada foi, relacionada ao rendimento de carne, então você tem um rendimento de carne de carcaça, de no mínimo 58% dos animais aí, né, dessa, dessa progene, então isso é um ganho muito grande, tá, no ano 2000 já teve cruzamento já com Large White, né, em vez da Rampshire, e aí a característica que é, que foi com o valor daquela questão, eu mostrei pra vocês da qualidade da carne, né, carne PSE, ou DFN, né, então seria aí uma, ou DFD, perdão, DFD, né, que eu falei pra vocês, então você tem aí, um problema, que é o síndrome do estresse suíno, que está associado aí a presença de um gene muito dominante dentro das características, isso é fruto muito mesmo do cruzamento de animais parentados, tá, que é o gene Alotano, então conseguiu reverter aquele problema que tinha da raça Pietran, quando muito é manejado, né, explorado intensivamente, esse gene era expressado e o animal ele não tinha o desempenho, né, o desempenho esperado, então a eliminação do gene Alotano aí no ano 2000, 2008, você já teve também aí, mantendo aquele cruzamento duroc, large white, Pietran, então duroc, pra quê? Duroc pra qualidade de carne, large white, mas uma linhagem materna e a Pietran também pela musculosidade, né, e também característica produtiva, então o potencial da carcaça acima de 602%, 4% a mais do que no começo do ano, né, do século XXI, no ano 2000, quando implantou o programa da Pietran, então reduziu a espessura de tossinho, né, também, e uma conformação muito boa da carcaça, né, você tendo aí tanto, né, a parte do traseiro como também dianteiro, né, assim, um bom musculosidade, um bom desenvolvimento de grupos musculares e consequentemente um produto final muito mais, é, é, uma qualidade superior, né, e aí por cima, né, você tem outras linhagens, outras raças que estão sendo, é, pra linhagem materna, né, que tem a ver com a prolificidade, então, a Landracea large white e a, né, a asiática que é a meixa, né, então, também muito utilizada aí em torno de 13 até 15, e já teve dados até de 17 leitões por letegado, né, esses animais puros sintéticos, né, então, são animais que estão em pleno crescimento e isso faz com que sejam bastante disseminados e incluídos em outros programas de melhoramento, tá, então, o que que a gente fala, né, quando a gente vê de características de importância econômica dentro da suinocultura, é produtividade, gente, tá, a suinocultura, né, apesar de ser de uma forma mais industrializada, totalmente avessa, avessa não, mas totalmente com foco diferenciado comparado à bovinocultura, né, onde a gente não via uma pirâmide, né, de seleção, onde você não tinha um rebanho núcleo, você não tem um rebanho multiplicador, e sim um rebanho comercial, onde todo produtor é um melhorista, né, na suinocultura você já tem uma forma mais organizada dessa questão de aplicação de melhoramento genético, né, não que o produtor ele não pode ser um suinocultor ele não pode ser um melhorista, ele mesmo, não tem, mas você tem, né, linhagens genéticas já estabelecidas, né, lógico, ainda muito atrás do que é o melhoramento genético de aves, a gente vai falar disso na próxima aula, tá, mas as características de importância econômica elas seguem, mas estabelecidas na produtividade, e não tem tanto peso como é na suinocultura, por exemplo, características que diminuem ou aumentam a lucratividade do produtor, né, como conversão alimentar, por exemplo, tá, eficiência alimentar, lógico que isso é colocado no, né, também na ponta do lápis, é preciso para manter a habilidade de produção, mas o peso é muito maior a questões produtivas, então o ganho de peso diário, a prolificidade, a habilidade materna, o rendimento de carne, né, de carcaça, tudo isso tem um peso muito maior, tá, então aqui, por exemplo, você tem algumas características que tem a ver também a conversão alimentar, ela tem que ser menor, né, então logicamente isso traz, por quê? Porque o animal, né, quando é metido no máximo no culto industrial, o consumo de ração é muito grande, e a ração a gente sabe que é o grande vilão, vamos colocar assim, né, o maior custo, o maior custo, sempre vai ser a ração, tanto na sua unicultura como na avicultura, então corresponde aí quase 70%, né, do custo é ração, né, então logicamente quanto menos esse animal comer e mais produzir, e mais responder em ganho de peso, carne, rendimento de carcaça, isso daí tem que ser maior, então logicamente a conversão alimentar, ela tem que ser o menor possível, né, então dentro das carteiras selecionáveis, a conversão alimentar, ela tem um peso aí considerável, eu falei que não tinha um peso, peço desculpas, aí acabei errando um pouquinho antes, mas a conversão alimentar, ela tem um peso muito grande, por quê? Porque é onde o suíno e o cultur vai sentir no bolso, então ele quer animais que tenham e comam menos e produzam mais, né, então isso está associado, então sempre menor aqui, espessura de tolcinho, há uma mudança, né, o suíno, ele deixou de ser considerado uma fonte de gordura, apesar que a gente está tendo a volta aí de um segmento, né, com relação à utilização de gordura animal na culinária, né, algumas culturas não trocam isso, o brasileiro ela está voltando à questão da década de 80, década de 70, né, a questão da utilização da banha de porco, né, da gordura animal como fonte de gordura para preparo de alimentos, até conservação dependendo da situação, né, no entanto, essa situação ela ainda não voltou logicamente o que era antes como o suíno sendo, né, sinônimo de gordura, então a tendência até para ganhar mercados que tinham, que, né, ou consumidores que ainda tem uma ideia errada, né, da questão do suíno, da carne suína ser uma gordura muito elevada, né, muito gordurosa, então a diminuição da espessura de tolcinho também faz com que para atingir esses novos nichos de mercado também. e aqui a gente chega num programa de melhoramento, então a gente vai ver que existem extratos de produção, né, visando aí algumas estratégias de seleção, seja a aplicação de melhoramento genético ou mesmo para a disseminação dos genes por meio dos cruzamentos, tá, então a gente tem no topo os rebanhos núcleos, o que que seriam esses rebanhos núcleos? São os rebanhos mais puros, né, vindos de raças puras ou raças sintéticas, dependendo aí logicamente do avanço do programa de melhoramento. Então são animais de maior valor genético e consequentemente de maior valor zootécnico, tá, então tem aí é uma forma de cruzamento altamente controlada, né, então tem também uma seletividade elevadíssima, então são animais totalmente, né, que tem aquela curva de distribuição, né, da menor para o maior, elas que estão na ponta lá da curva de distribuição do lado direito, né, de características assim altamente exacerbadas, de alta qualidade, então são animais aí que são utilizados inclusive sem eleção para animais para uma autorreposição desses núcleos também, tá, e dos núcleos rebanhos núcleos você vai gerar animais que vão servir de reprodutores para rebanhos multiplicadores, que também ainda mantém o cruzamento de animais puros, de animais sintéticos e esses animais né, cruzados podem incluir a incrição dos híbridos, né, eles vão servir também para fornecer animais para os rebanhos comerciais, então o que se faz aqui, você deixa você deixa um pouquinho de lado a questão da pureza inclusive com consanguinidade dependendo, você vai fazer agora, né, a complementação racial, o que seria a complementação racial? Você, a de incluir características, né, desejáveis utilizando outras raças, outras linhagens, né, então de animais também bastante refinados de outras raças, de outras linhagens, isso faz com que você tenha uma maximização da heterose e sempre que a gente fala em heterose, pessoal, se expõe, significa, põe um sinônimo que é o que? Um cifrão, é rendimento, é lucratividade, tá, então a heterose ela pode dar ganhos expressivos, inclusive ganhos genéticos, logicamente está falando, né, ganhos genéticos associados aí à questão de uma maximização dessa heterose, tá bom? Então vai ser feito aí no caso uma seleção fenotípica dos animais provindos de rebanhos multiplicadores que vão ser aí depois enviados para os rebanhos comerciais, tá, e é aqui que você mantém a multiplicação ainda dos cruzamentos, né, mas aí voltado para o interesse comercial também, então animais dos rebanhos multiplicadores são levados como reprodutores e esses animais eles são cruzados, né, onde você vai ter um galto, grau de heterose, então a gente pode colocar aqui, né, do topo para a base da pirâmide, né, do topo você tem pouca heterose e aqui nos rebanhos comerciais muito maior a heterose, animais mais puros, aqui animais mais cruzados, tá, então o que você vê aí para abate, né, que é uma fonte, então aqui a gente vê toda a consequência do programa de melhoramento aplicado, né, desde o rebanho núcleo, desde o rebanho multiplicador até os rebanhos comerciais, tá, e isso a gente acaba falando de uma maneira diferente o que a gente viu, vocês vão ver também na avicultura, tá, o que que difere muito do programa de melhoramento genético de suíno comparado a bovino, ovino, né, caprínio e os demais, é que você tem programas distintos para machos e para fêmeas, então linhagem paterna, se ligam sempre a característica selecionável de produtividade, né, linhagem materna, associada à habilidade materna, né, questão de leitamento, quantidade de leitões por leitegada, ou seja, prolificidade, né, então você tem rebanhos núcleos específicos, né, ou completamente voltados para a linhagem paterna, você tem outros rebanhos núcleos voltados para a linhagem materna, tá, ou até dependendo para os dois, então você pode ter, por exemplo, num rebanho núcleo, esse já ser o responsável para abastecimento de reprodutores para o rebanho já comercial, tá, então por exemplo, linhagem paterna, principalmente disso, onde você já precisa de animais extremamente selecionados, refinados, para utilizar como reprodutor na linhagem paterna para você ter alta produtividade no rebanho comercial, tá, como aqui, ele traz outros que você tem passando, né, por todos esses, a pirâmide, os extratos da pirâmide, núcleo, rebanho multiplicador e rebanho comercial, aqui você já vai ter para macho e para fêmea, a mesma coisa, do núcleo para macho, indo para o multiplicador e comercial, da fêmea também, voltadas as características selecionáveis para a fêmea, avançando para a reprodução do multiplicador e levando também maior heterose aí para o rebanho comercial, tá, e aí você também tem, né, macho para a fêmea, onde os animais aqui do rebanho, né, núcleo podendo, a linhagem paterna passar diretamente para comercial, incluindo o A, e uma mistura do A com o C aqui, né, onde mais a linhagem materna é repassada ali para núcleos multiplicadores e comerciais, tá, são os exemplos aí, então isso daí, pessoal, a gente chegou já no final da aula, reflete em ganhos genéticos, e ganhos genéticos reflete em produtividade, então eu mostrei dados mais produtivos associados à carne, aqui é só um gráfico mostrando justamente a questão, né, do número de animais, mas também associada aí ao peso, né, deleitegada ao desmame, então isso vocês vão ver também ano que vem, na assinocultura, o peso do desmame é um critério, é um parâmetro, melhor dizendo, essencial para estabelecer a viabilidade de cruzamento, então isso faz com que você tenha aí um controle, até uma, vamos colocar assim, um dado que te dá uma ideia, né, muito relacionado, você tem uma correlação muito grande com o peso ou abate, com o desenvolvimento do animal a partir daquela idade, em creche, em terminação, então isso faz com que, isso serve para você ter um animal com maior peso de carcaça, com maior rendimento de carcaça, qualidade do produto, então o peso do desmame, o manejo focado também na fêmea, não está ligado somente ao número de leitões, mas sim a forma, se ela tem maior ou menor habilidade materna, então a habilidade materna está associada ao número de tetos também, se a prolificidade dela é alta, ela vai também ter condições de alimentar, né, para esse leitão ingerir colostro, ingerir o leite, associado aí com uma ração pré-inicial, mas tem que ter aí um desempenho também característico, né, com relação, então a habilidade materna, um programa de melhoramento voltado para a fêmea, para as linhagens maternas, elas são cruciais também para que você tenha uma alta produtividade, por quê? Porque baseado na fêmea é que você vai ter um desmame, um leitão desmamado com peso maior comparado aos outros, né, então aqui a gente mostra uma curva dessa melhoria, dessa característica, né, do peso ao desmame, sendo maior a partir dos anos aí de 2006 até 2010, né, aumentando aí quase em 4 quilos o peso ao desmame, isso é muita coisa, gente, quando eu falo muita coisa, não falo somente em número, é muito caminho percorrido pelos melhoristas envolvidos na suinocultura, gente, isso aí são trabalhos de décadas, né, vou colocar até um século de trabalho, dependendo, né, da raça, por quê? Então isso tem que ser levado em conta, até como uma forma de consideração e reconhecimento do trabalho de melhoramento, então a gente vê programas de melhoramento no Brasil, né, tanto dos órgãos aí como a Embrapa ou de cada indústria, no setor privado, seja aí dos principais grupos na suinocultura, como o programa de melhoramento da JBS, da BRF, né, dependendo do seu foco, isso é um trabalho já de décadas que reflete nesse peso ao desmame, por exemplo, além do mais das características do produto que a gente falou anteriormente, tá bom, pessoal? Então foi mais uma, essa aula foi mais uma pincelada, algo bem mais superficial relacionado aí aos principais parâmetros, as características selecionáveis, as diferenças de características de uma linhagem paterna, de uma terna, né, que nós vimos, dependendo muito aí da questão dos objetivos da produção. Beleza, pessoal? Então, fica, na próxima semana a gente teria, vamos ter aula de melhoramento genético de aves, onde a gente atinge, digamos assim, é o supra-sumo, é o ápice, né, acaba sendo o paraíso do melhorista, é observar e trabalhar, né, num programa de melhoramento de aves, né, já que o ciclo de produção é muito mais rápido, então o resultado, ele vem mais rápido também, então não é à toa que a avicultura industrial, ela está, assim, anos luz, vamos colocar assim, à frente do programa de melhoramento bovino, não que não tenha capacidade na bovinocultura, mas o grau de seleção, a intensidade de seleção, né, a frequência com que é feita a seleção, os cruzamentos e a observação dos resultados, ela é muito maior em decorrência do ciclo mais curto, né, obviamente. Se a gente pudesse produzir bovino e abater bovino com dois meses de idade, a gente estaria no mesmo patamar da avicultura, mas logicamente demanda muito mais tempo e os resultados também demoram para aparecer, mas o que importa é que as características selecionáveis, né, que giram em torno desse agronegócio é algo que vislumbra os nossos olhos, que por quê? Porque é justamente algo que dá certo, a gente vê o resultado disso daí, né, o produtor, o melhorista, ele tem os seus desafios, né, matando um leão de cada dia, mas quando atinge os objetivos traçados lá, né, bom tempo lá, uma ideia de melhoramento do gado, seja padrão racial, mesma característica, para aumentar o escopo da produção, para aumentar os limites aí, né, de escoamento do produto, isso é altamente gratificante, né, não é à toa que o pecuarista, o produtor, suinocultor, avicultor, né, o bovinocultor, ele é apaixonado pelo que ele faz, e é justamente isso que traz sucesso, né, o agronegócio brasileiro, não é à toa, né, que a gente está entre os líderes, né, na produção e exportação de produtos de origem animal, né, então, por quê? O Brasil, o que dá certo é o Brasil do agronegócio, gente, né, por mais que falem a questão da exploração e produtividade, não, né, é o que traz o sustento, é o que dá para a gente toda essa característica aí de maior produtor o celeiro no mundo, né, além da produção vegetal que a gente está falando, né, que a gente é líder, é o agronegócio brasileiro, tá, isso graças a programas de melhoramento bem implantados.